Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo pra vocês a demo de Granblue Fantasy Relink, o grande RPG aí da Sai Games que tá pra sair no início de fevereiro. Eu já tenho uma pré-venda do jogo feita, né? Comprei junto com um amigo e, bom, eu já prometi série aqui no canal desse jogo, né? Já que o jogo vai vir com legendas em português, como vocês podem ver, até a demo aqui tem. Lembrando que eu baixei uma... eu tenho uma conta da Nova Zelândia e eu baixei a demo por ela, né? Aí eu entrei pra minha conta principal aqui. Então, se você estiver vendo esse vídeo e ainda não estiver disponível na loja BR, é só aguardar que em algum momento vai liberar, tá bom? Tô gravando o vídeo hoje, no dia 11 de 1 de 2024, beleza? Agora é quase uma hora da tarde aqui. E, bom, vamos conferir a demo aqui, né? Eu fiquei sabendo aqui que a demo aparentemente também tem o modo online, mas eu acho que eu vou fazer isso separado aqui do vídeo da parte da história da demo, tá bom? Vou só aumentar mais um pouquinho aqui. Eu vou tentar regular o áudio do meu microfone com o áudio aqui do jogo. Lembrando que eu tô gravando no PlayStation 4, tá bom? Eu já tinha entrado no jogo pra deixar as configs com áudio em japonês, que pra mim esse tipo de jogo, style anime, né? Seja RPG ou não, tem que ser em japonês. É obrigação, cara. Gente, sinto muito. Eu sei que tem gente que prefere o inglês e tudo, mas eu não tenho problema em jogar com áudio em japonês, já que eu vejo muito anime e pra mim isso aí é padrão já. Aí, ó, idioma português do Brasil, idioma de voz japonês e legendas ligado, obviamente. Aí tem negócio de gráfico aqui, de brilho, suporte a daltonismo, né? Pra quem é daltônico. Áudio. Licença, registro. Tá tudo certo aqui, né? Que coisa e tudo que eu respondi quando eu entrei pra testar. Enfim, vamos conferir a demo aqui, bora. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like e compartilha pra ajudar, beleza, galera? Ó, tutorial, história, missão. Hum. Experimente um pouquinho da história de Granblue e Fantasy Relink. Bom, vamos jogando a história aqui, eu vou descobrindo aqui as coisas conforme eu vou testando a demo. Escolha uma seleção de missões para jogar. Você também pode ficar online e encarar missões com outros jogadores. É, isso aqui eu posso testar após eu gravar o vídeo aqui da história, né? Enfim, deixa eu ver. Não, na real eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte de um segundo, eu vou testar o tutorial, né? Fazer ali as coisas que tem que fazer. Aí depois eu volto aqui pra demo de história, tá bom? Então pra vocês vai ser um segundo, pra mim vai ser alguns minutinhos, já volto. Galera, tô de volta aqui. O tutorial é coisa assim, de cinco minutinhos ou menos, é coisa bem básica aqui de se aprender. É bem fácil, mas eu não vou mostrar pra não ficar comendo tempo de vídeo, tá bom? Enfim, vamos pra parte da história aqui da demo. Ah, que isso. Deixa eu ver. Para jogadores que querem curtir a história e triunfar em batalha, vai esmagando o botão quadrado. Ele vai esmagando. Usar esse recurso não tem desvantagens. Deixa eu ver. Para jogadores que querem experiência cinematográfica com o clã, basta mover o direcional. E as batalhas se resolverão sozinhas. Caramba, tem modo de assistência e modo de assistência completa. Caramba, velho. Bom, eu vou usar o desligado que eu mesmo quero aproveitar mais o jogo, né? Não julgo quem vai usar, tá bom? Só pra deixar claro. Cada um joga do jeito que achar melhor. Modo de assistência não será usado. Bora. Não julgo quem vai usar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, ganhei liberdade aqui pra me mover. Vamos dar uma olhada aqui. É isso aqui. Verificar. Tempes rocha. Como é que é a opção L2? Na vingação. Ah, tá. Se eu segurar o L2, ele mostra onde o jogador tem que ir, caso o jogador esqueça ou se perca, né? Então tem como bloquear fora de combate também. E, bom, vamos lá. Ah, eu não sou o maior especialista no universo Granblue Fantasy, tá bom, galera? Apesar de eu já ter visto os dois animes, né? As duas temporadas que teve. Foi por lá que eu conheci essa franquia, né? Depois eu descobri que vem do jogo de celular, pá, pá, pá. Eu sei que esse jogo vai ter uma história original do universo Granblue. Mas, é só isso também. Então, quem provavelmente joga o jogo de celular, o Gacha, né? Vai conhecer muito personagem, muito fanservice e referência lá do jogo de celular, né? Só deixar bem claro isso. Vamos correr, Oxi. Opa, tem coisa aqui. Opa, peraí, o cara chamou. Esse lugar é protegido com uma força de força, e não se aproxima. O solo sagrado cura completamente todos os membros do grupo. Além de reabastecer seus ítems de recuperação, é, tá, não perca a chance de fazer uma pausa pra se recuperar, tá? Ok? Com esses cristais aí, ajuda a gente a se recompor total. Controlar o capitão. Este jovem está em uma jornada até a ilha astral Estalúcia. Ele é uma ótima escolha pra toda a situação, e aprende todo tipo de habilidade de ataque, defesa, cura e suporte. O capitão pode criar vários combos usando o quadrado triângulo. O ataque triângulo pode ser carregado, igual eu vi no tutorial lá, ok? Realizar combos aumenta o nível das artes adeptas do capitão. As habilidades ficam mais fortes em níveis maiores de artes adeptas. Então, domine seus combos, ok? Todos, por favor, pedirem. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, eu não preciso... Ou preciso, deixa eu ver. É, não, não preciso que eles já estão tudo certinho aqui. Mas deixa eu pegar aqui. Será que tem como controlar outros personagens aqui? Fora do combate também? Deixa eu ver as habilidades. Ah, sim, as habilidades eu vi lá na demo. Na demo não, falei errado no tutorial. Enfim, deixa eu ver. O Gran. Eu sei que tem a protagonista feminina também, né? Que ela até aparece em um episódio, se eu me lembro bem, na primeira temporada e um na segunda, né? Que tem como você pegar lá a protagonista feminina pra jogar no jogo de celular também. Aí eu não sei se no jogo final a gente vai poder escolher se vai jogar com o Gran ou com ela, né? Se eu me lembro bem, o nome dela é Digeta. Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, vamos lá. Ó, tem aqui a Catalina, né? Grande Catalina, sempre gostei dela. Burakan, eu lembro dele no anime. E aí eu também. Desculpa, pessoal, mas vamos seguir em frente, ok? Tem problema ou não? Procure os Ilhéus que não escaparam. Ó, o jogo tá bem bonito aqui pra tá no PlayStation 4, viu, galera? Fora que esse jogo aqui, ele tá sendo feito há muitos anos também, né? Aí saiu a nova geração e tudo, e obviamente eles não iam deixar de lançar pro Play 4. Ah lá. Eu só acho uma pena o pessoal do Xbox não vai ter o jogo, né? Como de costume, jogo assim, muito japonês, vamos dizer assim, né? Certos jogos, assim, eles não saem pro Xbox, infelizmente. É uma pena. Eu posso trocar a mira aqui, hein? Eu posso tirar a mira travando isso aqui, cara. Calma aqui, meu amigão. Cuidado esses Goblins aqui Combate gostoso, viu? Vamos lá, vem aqui, meu amigo Vem cá, você Opa, já atacaram aqui Tem que ter impedido ele atacar ela, mas não conseguiu Toma, isso Vamos lá, você também, pronto Prontinho, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ir para o meu avião. Nós... eu quero ir para o meu avião. Entendi! Obrigado! Todos estão sem medo. Você é o que é que você quer. Isso é o que você quer. Obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Mas acho que não tem nada não, né? Não, tem não. Bora. E eu gosto muito dessa imersão, galera, de andar no mapa e os aliados tá junto, né? Eu gosto que isso aqui, como eu disse, deixa mais imersivo e é mais realista também. É algo que eu espero que tenha na saga Tales of mais pra frente, né? Que eu lembro que uma franquia da Nintendo aí, que é a Zen... Opa, olá. Tá, como eu ia falando, não quis cortar o diálogo do jogo aqui, né? Vou abrir aqui, peraí. Aí, pronto. A franquia da Nintendo, Zenoblade Chronicles, também faz isso, né? Os jogos do Sword Art Online fazem isso também. Então, eu gosto mais quando faz isso, Final Fantasy faz isso também. Tá, tem dois pontos pra ir. Vamos ali no... no rio primeiro? Cara, nossa, tô vendo que eu vou fazer muito vídeo disso aqui. Ah, tá, eles atacaram lá. Ok, peraí. É o R2 que dá esquiva, tá? Vem cá, meu amigão. Que eu sou meu amigão. Não, não é o que eu congelo. É o que eu vou fazer, hein? Tchau, eu vou começar. Ah, eu vou continuar. Ninguém tem por todas as minhas as minhas as minhas. Não, eu não sinto. Não, eu não tenho que manter. Que isso? É isso aí? Ah, vamos ali na parte de cima primeiro. Eu ia descer, mas vamos aqui primeiro. Venham! Venham! Pronto! Gosto dessa interação também de eles conversando no combate também. Não é normal, né? Essa região, ou seja... Essa região é a causa do vento. Vem! 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 Foi! Isso aqui dá pra cair! Eu tinha olhado um japa se jogando nas gameplay que saiu! Toma cuidado! Oh! Libere o assentamento do moinho de vento e liberte o assentamento à beira do rio, né? Vamos aqui primeiro! Ida, mãe, já ia soltar negócio, né? Ataque conectado igual eu vi lá no treinamento! Nossa, o Zé tá conectado, eu teleportei lá pra longe, véi. E aí, meu amigão, vai atacar? Não vai? Não, deixa eu deixar nesse aqui mesmo, a mira, aê. O pessoal aqui, como eu pulei ali o tutorial, né, eu não gravei pra vocês, quando vocês estiverem mirando ali com o L2, é o analógico direito que mexe a mira, tá? Só pra deixar claro, véi. Vem cá, meu amigo. Calma aqui. Destruímos o bicho, véi. Já era. Isso! Tinha feito isso, o tutorial tinha avisado sobre isso daí, eu quis testar aqui em gravação. Delícia! Derrotado. Vamos lá. Obrigado. Vou pegar a coisa aqui, galera, peraí. Isso. Nossa, peguei no fogo, que droga. E daí, acho que dá pra ir por aqui também, bora. Eu não sei se a demo vai liberar no PC também, mas eu acredito... Opa! Peraí. Eu acredito que sim, viu? O tempo de conexão é acionado quando o nível de conexão chega a 100% e cada membro do grupo realiza um ataque conectado. É que foi o que eu tinha feito agora há pouco ali. Ó, no tempo de conexão o inimigo fica mais lento e você recebe vários efeitos, como poder de ataque aumentado, regeneração de vida e recarga de habilidade mais rápido. Legal, legal. Mas por que que tá mirando lá, não? Aqui. 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 A gente vai ter que ir embora para cuidar dos inimigos. Primeiro, vamos ver com os inimigos aqui. Vamos esperar para esperar. Por que? Então, vamos ao invitar os inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. 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 Pronto. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Ataca, vai. Apertei para dar esquiva, não deu tempo. Bora. Toma aqui. Eu sabia que ele atacava. Não tem mais tempo. Vem cá, meu amigo. Apertei. Não tem desconforto. Não tem problema. Isso daí é o máximo. Você vai recuperar oão. Compriei aérea de milestone. Apertei. Se inocular o seu. Comprie aérea de值ulado. Comprie aérea de mesa corretora. Comprie aérea? Comprie aérea de enfrente. Comprie aérea de arma de metadeira. O que é isso? 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 Ele era um dos inimigos. E você, seu amigo. É isso mesmo. Ficado amigo. Ficado. Ficado amigo. Opa. Ficado. Ficado amigo. Sabia que ele ia atacar ali. Vem cá, meu amigão. Nossa, pegou ainda, vem me esquivando. Um, não, dois, né? Tá desconectado. Pronto, bora. Prontinho, easy. Tá desconectado. Pronto, tchau. Tá desconectado. Tchau. 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 Vocês, vocês já estão bem, né? O que é que você está fazendo? Rôlai, você está fazendo isso? Eu gostei, eu estou ajudando E aí, rapidamente, Rôlai, você está fazendo isso? Espera aí Na verdade, eu ando, eu ando, eles foram fugir de lá, mas A gente ainda tem um amigo que está pegando, mas eles ainda estão pegando, mas eles não 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 estão pegando. O que é isso? Bom, ainda temos um grupo pra salvar. Provavelmente vai ser a parte final agora, né? Grande Catalina aqui. Só tem um cristal ali pra se recuperar. Vamos lá. O que é isso? 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 Vai ter mais um boss aqui, provavelmente. Aham. I'm going to show you the same thing now. I'm going to show you the same thing. I'm going to show you the same. O que é isso? O que é isso? Opa! Nossa, ainda bem que sai de perto. Ficou! 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 Hoje você pode entrar em HonestlyDip. Todo mundo vai! Aço o seu Nudero. Ficou! Esta tudo? Ah, ele tá descontrolado agora. Alguns chefes ganham o efeito sanguinolência, né? Ele torna as artes celestiais ineficazes e reduz bastante dano sofrido. Felizmente, esse efeito é só a temporada. Tá, é o overdrive do boss, então. Nossa, pegou. Tá, devia ter pulado, velho, pra escapar. Meu Deus! Gente, cuidado, gente. Vai daqui. Meu Deus. E agora? Vai, gente, desce a surra. Nossa, filho da mãe. Vamos aqui, então. Vai, fica bom. Maura? Não, isso é bom. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o chão. É que nem você é. Ah, ele chamou o grupinho. Beleza, peraí. Cuidado os menores. Rapidinho, aí depois cuida do grandão. Isso. Meu Deus, tá vindo aqueles dois que tinha enfrentado antes. Eu até pensei que era um boss, mas dá pra dizer que era mini-boss? Vem cá, meu amigão. Qualquer um de vocês, vem. Isso, Catalina. Todo mundo, vai. Vem, meu amigão. Vem, meu amigão. Vem pra cá. Matar esse daqui logo. Ah, meu amigão, morre. Quer dizer, você não precisa de nada. Você já vem aqui. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer já. Recompensa resgatada. Você obteve as seguintes recompensas. Recompensa do modo história demo. As recompensas podem ser obtidas na versão completa do Granblue Fantasy Relink. Ah, acabou então. Obrigado por jogar o modo história. Aproveite tudo que a demo oferece. Riris. Pronto, vai morrer já. Riris. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer já. Pronto, vai morrer já. Bom, galera, esse aí foi o trailerzinho da história, né? Como eu disse, eu já tenho o jogo, né? Ah, apesar de estar mandando comprar, obviamente, né? Que eles estão fazendo marketing. O jogo, apesar de não estar na minha conta, eu já tenho o jogo, né? Eu ajudei a pagar. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui da demo, tá bom? Então, fiquem no aguardo aí do lançamento de Granblue Fantasy Relink. Lembrando que, pra quem comprou antecipado, vai ter uns dias de antecipação pra começar a jogar. Então, provavelmente, se eu não me engano, é no dia 28 de janeiro. Eu já vou poder acessar o jogo e começar a trazer série pra vocês. Comentem aí o que acharam, vamos trocar uma ideia. E fiquem no hype. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.